E o Montag no bagulho é louco, mano. A gente tem que vir... Vai ser a última essa aqui, né? Deixa eu ver se vai dar pra falar. É... Não, aquilo tem que sair... Mano, é cinco minutos andando, é uma porra, velho. Tem que começar às oito, mas tem que sair um pouquinho antes. É... Eu vou testar a E-Kill, gente. Tá brincando, pode jogar alguém aqui. Vamos ver como tá a E-Kill agora. Ô, Stere, velho. A gente tá inútil, hein, Stere. Quem quiser ir de Blackburn, a gente pode ir aí. Stere, precisava ir de Thatcher. Porra, e eu não testei a porra da Desert Eagle, mano. Eu esqueci. Ô, Duda, para com esse Montagne aí, Duda. Vai de Thatcher ou de Twitch, querido. Não, não, deixa ele de Montagne, mano. Montagne, o Duda é pica. Ele vai lá na frente e morre sem fazer nada, mas ele é bom. Caralho, mano. Aí, na doce, sacanagem. Aí, o Duda só bota a gente pra baixo, né, mano? Não, não, é foda, velho. É foda. Tipo assim, comendo o cu, aí tu vem jogar com os teus amigos, e os teus amigos no vão, acabam de te fuder, velho. E via logo a porra do braço inteiro, no teu cu, mano. É foda, velho. É foda, mas tá certo, tá certo. Depois eu vou lembrar de... a Audi lá pra fechar o bagulho lá, eu vou falar com o cara lá. Quando ele for alugar um apartamento, Duda... Pra alugar um apartamento, tem que eu falar aí. Não, quando tiver alugar um apartamento, eu vou falar. Tem que falar pro cara assim, ó. Se eu fosse, você não confiar com ele não, mano. Confia no Drizzy aí. Ele vai falar, já, 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 boludo, não confia-te. Não confia-te, boludo. Este brasileiro não é merda. Este brasileiro não é merda, boludo. Aqui, ó, pra você, Drizzy, ó. Porra, eu não testei a desert, eu não dei um tiro com essa porra ainda, eu sou um idiota, mano. Perdei tesão, mano. Cada tiro é uma ereção, viada. Pou, pou. Ó, caiu de questão. Ah, ah, questão, amigo. Não sei. Ele não tá se ligando não, mas olha só, o meu trabalho aqui é coletar informação pra que meus companheiros possam entrar e eliminar os seus objetivos. Uh, que frio. Todo mundo marcando na câmera agora pra poder ser MVP, né? Todo mundo. Ah, é lógico. Não, o Popatip agora é só MVP de câmera de Valkyrie. Ah, tô mal no celular. A lenda da Valkyrie aí. Ah, tô mal no celular. Ó, cara, cara, vai mal no celular aqui, ó. Ah, ah, ah. Identificador em ação. Será que eu tô, tô, não, não, não. Olha a janelinha. Aí, ó, quebrou a janelinha. Os caras colocaram até efeitinho de janelinha aqui. Vou dronar aqui, ô. Calma, calma aí, senhor Neves, que eu vou ver se tem equipamento aí, senhor. Vou estar verificando aqui. Detectei o eletrônico, mas é amigo, vai, pode estourar. Escava tá limpo. Escava é pra estourar. Vai, senhor Neves. Detectei algo ali. Calma, calma, senhor Neves. Detectei o equipamento ali, senhor Neves. Senhor Neves! Vai, vai. Detectei o equipamento ali. Para de errar com o velho de dia. Ó, Frost, Frost e o frigorífico. Ó, tem outro equipamento. Calma aí, senhor Neves, me segue que eu tô detectando equipamento, senhor Neves. Dá uma escompeta aí, mano. Ó, tem uma câmera aqui, senhor Neves. Ah, não, é o nosso drone, senhor Neves. Não faz mal, não. Pati, vou terminar aqui. Vamos abrir uma nova entrada. Levei, levei, levei. Onde? Senhor Neves, eu vou colocar o negócio aqui. Não precisa terminar não, precisa terminar não. Aqui, ó, buraquinho aqui, ó. Aí, tem um choque aqui, mano. Tem dois aqui, tem dois aqui comigo, mano. Ó, puta, mãe. O desativador não está mais... Beleza, pega ele aqui, pega ele aqui. Vai me empuxar. É o seu Neves, calma, é o seu Neves. É o seu Neves. Aqui, aqui, Pati. Pega aqui, Pati. Meu Deus do céu, pucou tudo aqui. Pucou tudo aqui, caralho. Pocou tudo aqui, caralho. Pocou tudo aqui, caralho. Pocou tudo aqui, caralho. Caralho, boneco. Pocou tudo aqui, ô, Duda. O meu manhã tá pra chupelinho. Eu fui apertar pra trocar da 12 do bunker e eu troquei de arma, viado. Mano, eu te vi ali, o cara tava com a arma sambando na mão, mano. Acabei de ver agora. Nossa, mano, ridicularmente. Matei. O cara na minha frente ali, puta que pariu. Porra, tá, tá. Tá ali, por aqui, mano. Tá ali, por aqui, mano. Tá cega, tá cega. Joga no outro, velho. Perdão, Duda. Não, não, de boa. Rastreando. Caralho, planta essa porra. Eu tô sendo... Planta essa porra, caralho. Ah, tá lá. Tá lá, longe. Eu tô sendo avistado, não consigo achar essa câmera. Porra, a IQ pra mim não mudou nada, mano. O desativador está seguro agora. A IQ pra mim não mudou nada. Não mudou porra nenhuma. Não, não consigo, não consigo ou não ver nada. Do mesmo jeito. Caralho, pera aí, gente. Não, na direita, Drede. Planta aí na porta. Vai, vai, Ludi. Vamos entrar, vamos entrar together. O cara tá aqui dentro. Puta, não peguei. Aí, vai, vai, vai. Ô, Ludi. Boa, Ludi, caralho. O cara cagou uma bala de 13, mano. Ainda bem que eu vi a câmera certa ali, velho. Ó, foi... Foi máquina expressa. Foi a porra toda. Olha, mano. É, se na outra faltou o prefire, nessa sobrou. Vai ter que preparar até a partida que vem, velho. E, ó, o Sterinho vai usar Blackbird e Valkyrie mesmo assim, gente? Não deixar? É, não é meu vídeo esse? Ué, mas você vai gravar os dois? Ué, mas você vai gravar os dois? Eu tive que fazer separado. Eu tive que fazer dois vídeos. Não, mas gente, só tem uma Valkyrie. Vai, Ludi, vai, Ludi. Não, mas aí vem. Ah, o Sterinho tá falando. Deixa comigo. Ah, agora o Drizzy foi. Ele já foi. Vai, 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 vai. Vai, Ludi, vai o que ele é Ludi. Ah, se eu não pegar, eu pego, então. Foda-se. Eu peguei ele de novo. Ah, vai tomar no cu. Sacanagem. Aí, ó, deixou o Stero Wee. Ah, não, não dá. Não, foi sem querer. Foi sem querer. Aê, caralho. Tá parecendo o Brasil essa porra aqui, mano. Aí, mano, bota a câmera lá, aquela porra, daquela, ah, não dá. Ô Drizzy, ô Drizzy, vamos marotar, vamos marotar. Não, eu peguei, eu já, eu já, eu deixei a Valkyrie já, só porque eu queria marotar. Aí, calma aí, não vai pra lá ainda não, mano. Nossa, essa mira ficou muito delícia de usar essa Red Dot. Vai tomar no meu cu. Ah, não dá pra tirar agora. A câmera dá pra tirar, pô. Não, mas não dá pra jogar lá fora enquanto tá... 10 segundos restantes. Vamo, 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 vamo. Vai dentro, vai dentro, quebrou, quebrou. Pô, não consegui quebrar tudo não, mano. Os caras tiraram o bagulho, sério. O pente não quebrou tudo. Será que sai assim? Não foi aqui não. Bora, 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 bora. Tem que tá aqui na bomba, mano. Tá, não, vambora, vambora. Agora tem que reforçar, bora reforçar o frigorífico aí. Cadê as câmeras da Valkyrie? Uma câmera ativada e operando. Mano, vocês não reforçaram nada, gente. Eu tô reforçando o frigorífico. Ó o cara, ó o cara aí. Tô tudo aí. Boa, Dudinha. Dudinha matou um cara. Nem acredito. Primeira vez que eu vejo isso. Caramba. Eu vi pela câmera da Valkyrie. Foi linda, amigo. Essa Valkyrie é muito boa, tio. Na moral. Ah, e faltou um reforço aqui no frigorífico, mano. Deixa eu conferir aqui as câmeras da Valkyrie. Deixa eu ver se o Thiário trabalhou bem. Ó, mano. Dá até uma felicidade ver as câmeras da Valkyrie, velho. É muito bonito sim. Ó, Dudinha. Do teu lado aí, o Blackbird. Marquei aí, ó. Marca, marca aí, mano. Blackbird... Ó lá. Tá três ali com o Dudinha. Três ali com o Dudinha marcado. Embaixo de você, o Blackbird. O estéreo. Bem na quina. Embaixo de você. Bem na quina. Embaixo de você. Bem na quina. Agora você tá na frente da janela. Pô, gente. Aí é pica. Aí eu fazendo um trabalho do estéreo aqui, mano. Que é operar as câmeras. Trabalhar de boninho. Tá lá atrás. Tá lá atrás. Tá aqui fora. Tá lá atrás. Oi, cadê a câmera? Ah, não achei não, mano. Busquei, busquei. Me viram 15 vezes. Tá atrás do ponto de ônibus ali, velho. Pelo menos eu... Não, os três que estavam ali já morreram. Ó, Dudinha. Acho que tinham lá atrás. Tinha lá atrás que correr pro outro lado. Para que a gente... A gente rushou lá fora. Falaram que o cara tá AFK. AFK. Tá, vamos ver o teclado. Deixa eu ver. Out of keyboard. Poxa, vai riscar, vai riscar. Vou acreditar, vou acreditar. Out of keyboard. Pô, essa câmera... Essa câmera que eu lancei aqui fora foi show, não foi não? Caralho. Falei, mano. Aê, Paty. Falei, velho. O cara voltou, mano. Ele voltou correndo pra lá, filho da puta. Não, ele tá parado. Não, ele tá por aí, cara. Ele tava até de recruta. Eu falei que morreram os três, mano. É só que ele nasceu, Duda. Os três estavam ali morrendo. Tô vendo coisas. Ué. Viu de Blitz, então. Virou festa mesmo, hein. Virou bagunça. Virou bagunça. Virou bagunça. Virou bagunça. Porra, o Ludger não pegou uma vez os bagunça. Vocês são o maior filhão da puta. Eu vou de aqui. Eu vou de aqui. Eu vou de aqui. E quem é que vai de Termite? Eu vou, eu vou. Foda-se, o Termite. Só vai brincar com a minha. Foda-se, o Termite. Assim, a gente vai chegar muito longe. Foda-se, o Termite. Foda-se, o Termite. Foda-se, o Termite. Foda-se, o Termite. Foda-se, o Termite no Lodge é mole, quero ver dar de cara com o Ray Force e fala, foda-se, foda-se, tá ligado? Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Porra, meu filho sabe o caminho de casa, mano. Ele aprendeu a subir a escada essa semana, mano. Ah, porra, que desespero. Ó, os caras se mataram, sério mesmo? É porque o cara tá away, é porque o cara tá away. Ah, então, mano, tá away. A parada é essa aqui, ó, é LDT, mano. Ah, último round não adianta mais. Longe do teclado. Ah, a equipe pode ser que eles ganhem. Não, não vai ganhar não, relaxa. Eles não vão ganhar. Ô Lud, não esquece de equipar essa porquê. Ninguém é marotô, ninguém é marotô. Agachadinho na beira da gelela ali, ó, da cozinha. Ó o Doc, onde o Doc tá indo? Carola, o que que é isso? Pô, eu queria pegar alguma coisa na cama, no bagulho da equipe, só pra ficar feliz mesmo. Ô Lud, chegou aqui, agachou, dá um soquinho e GG, viado. Vai pescar geral. Vamo, 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 Dudinho. Ah, Dudinho, cadê o montagno? Desveca essa porra aí. Ah, blitz, 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 eu cego o cara e tu mato. Mirado, mirado. Mirado, mirado. Vai, Driss, atrás, atrás, direita, 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 Driss. Deitadinho. Atrás, atrás? Naquela porta da direita ali, deitadinho ali no cantinho ali. Deixa eu ver tua câmera. Aí, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Vai, vai, atrapalha agora. Nossa, me levou, me levou o potinho. Caralho. Não sei como ele me levou, mano. Eu não sei. Vai, aqui eu continuo inutil. Na moral. Nossa, não sei como ele me levou, não. Caralho. Não é que tá inutil aqui, os caras não botaram nada aí, mano. Vou plantar, vou plantar. Volta, volta, gente. Planta aí, planta aí, planta aí. Eu tô no corredor aqui. Ó, a Valkyria tá dentro da B. Tá dentro da cozinha. Deixa ela vir que eu pego. Olha o outro lado lá, mano. Olha a esquerda lá, olha a esquerda lá. A Valkyria e o Doc... Ó, a Valkyria tá rushando por fora, pra ir pra cozinha por fora. Não por dentro da cozinha. O Jäger, a Valkyria tá rushando por fora da cozinha. Já era, já era, já era. O Jäger também tá indo, o Jäger também tá indo. Ah, é mesmo lugar, é mesmo lugar aí. Tira a cara, deixa ele entrar. Boa, boa. O Doc, o Doc na cozinha. O Doc tá aqui comigo. Rodrigo, é que essa arma não é a boa da Aiki também, né? Isso é de brincadeira. Não? Não, a AUG não é a melhor arma da Aiki. Ah, sério que era o último round e o cara vai guardar, mano? Ó, a gente levou na faca. Como assim? Uh! Bora, aqui ó. Melhor da partida. 5 barra 1, Stereo Online, vem que vem. É, Stereo ficou marcando aqui o botão. Só porque o Stereo gravou, só porque o Stereo gravou. Não, mas o cara que foi burro, o cara que foi burro. Não, só porque o Stereo gravou, ele quer sair do vídeo ali primeiro, mano. Só eu que não consigo. Só que eu vou gravar outro aí, vai. Alineu, olha a cara ali do Blitão, moleque. Aí, cabeirão louco. Caralho. É, Stereo é mó lixo, mano. Ganhou pra não ter máscara. Season FF, antes tá, tu que te levou para não ter maiscara. Como que foi, vamos lá. Não, só. Tô. Tô. Tô.